Esse podcast é uma produção do Futura, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho. Salve, salve, manas, minas e monas. Sejam bem-vindas e bem-vindes ao Ela Faz Assim, o ponto de encontro de mulheres incríveis. Eu sou Luizy Freire, jornalista do canal Futura, e divido essa mesa com minhas parceiras Thaís e Bruna. Oi, pessoal. Eu sou a Thaís Bernardes, jornalista. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a esse nosso podcast e também videocast. Salve, galera. Eu sou a Bruna Camargos, educadora e produtora de conteúdo da Fundação Roberto Marinho. E para começar o nosso papo de hoje, eu quero dizer que a gente está recebendo aqui a vereadora, na Ciri Criada, em Niterói, região metropolitana aqui do Rio. Ela é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Ela é a Beni Brioli. Seja bem-vinda, Beni. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos e a todas e todos que estão nos assistindo. Acho que vai valer a pena. Vai valer a pena. Pode ter certeza. Muito obrigada por ceder um tempo da sua agenda, que a gente sabe que é super corrida, né, Thaís? Isso mesmo, Lu. E, ó, vamos começar falando da Beni. A Beni tem várias frentes, né? Você chegou até a estudar jornalismo também. Poderia ser uma colega nossa, que ainda pode, né? Ainda pode ser uma colega nossa, mas acabou seguindo aí o caminho da política partidária. E eu queria saber de você, Beni, qual foi o momento que você se entendeu enquanto um corpo político? Olha, eu costumo dizer para todos, assim, que a gente nasce quanto corpo preto, quanto corpo periférico, né? A partir também do entendimento do corpo, do gênero, da sexualidade, quanto corpo LGBTQIA+. Um corpo político, mas esse entendimento, ele vem na minha adolescência, nos meus 14, 15 anos, quando eu comecei no movimento estudantil, entendendo as questões do mundo, né? As questões sociais e econômicas que eram relacionadas ao meu corpo, ir e vir, acesso, não acesso, e aquele monte de interrogações que nascem na nossa cabeça a partir da nossa relação com o mundo, no experimentar a cidade e a vida. Massa, Beni. Perguntando, pegando esse gancho do corpo político, o direito à cidade é uma das pautas do seu trabalho e você pensa esse direito à cidade a partir de uma agenda interseccional, né? Você pensa a partir das questões de raça, de gênero, de classe, dos territórios antirracistas, né? Da população LGBTQIA+. Queria entender o que significa pensar o direito à cidade a partir da interseccionalidade. Eu falo que as perguntas da Bruna são mais elaboradas, eu avisei, a Bela. Eu avisei, a Bela. Gente, a gente precisa aqui conversar com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, né? O que seria essa agenda? O que é direito à cidade dentro de tantas pautas? Acho que é uma pergunta muito boa. Porque vão ter N explicações a partir de diversos contextos e questões da própria ciência, mas como que a gente relaciona isso com o que a gente faz na política. Eu costumo dizer que no país que há menos de 100 anos que mulheres têm direito ao voto, um dos últimos países do mundo aboliu o processo da escravatura, um país que há menos de 10 anos, pessoas trans são reconhecidas sem serem catalogadas dentro de um CID. Num município no qual eu atuo, exercendo o mandato de vereança, em que 70% a 80% do município fica liberando é classe média e as desigualdades raciais são extremamente gritantes, o direito à cidade, a gente está falando de quem está na cidade e como que vivem e se relacionam essas pessoas com a cidade. Num país que a gente ainda tem um salário mínimo que não condiz com as realidades da vida. E que em Niterói a gente tem uma das maiores passagens de tempo por quilometragem corrida por ônibus mais caros do Brasil. Numa cidade onde a gente tem uma das maiores educações, um dos maiores setores de educação privada do estado do Rio de Janeiro no quantitativo de habitantes, numa cidade em que a gente tem uma maternidade pública para a maioria de mulheres que vivem, que é o maior quantitativo também proporcional de habitantes. Numa cidade cheia de interrogações e de exclamações para quem é essa cidade. Numa cidade que a gente se depara com um projeto de lei querendo fechar um dos bairros mais nobres querendo colocar um portão na porta desse bairro. Numa cidade onde o investimento de segurança, as concessões como a Niterói presente com o governo do estado é um orçamento gritante, mas que ao mesmo tempo a gente ainda tem pessoas morando em assentamentos precários como teve a tragédia de 10 anos atrás do Morro do Bumba, milhares de pessoas que são vítimas. Resumindo, a cidade é para quem? Se não são para aqueles que ainda herdam do patriarcado, que ainda tem de herança do coronialismo, porque é uma cidade provinciana, que ainda tem de herança de todos esses processos o privilégio de acessar a cidade. Porque não é para as pessoas pretas, não é para as pessoas pobres, não é para as pessoas LGBTQIA+, e nem para aquelas pessoas que ainda estão marginalizadas dentro de um processo social e econômico a partir da perspectiva de classe. Acho que direito à cidade é sobre isso. Que corpo que tem acesso direito à cidade? Você não vê pessoas pretas e pobres circulando na zona sul da cidade. Você não vê pessoas trans acessando o shopping da cidade durante o dia. E essa cidade é definitivamente a partir desse contexto de uma classe média, alta, branca, que tem resquícios no retrato dessa cidade, de todo esse processo escravocrata, que é real e presente em Niterói até os dias de hoje. Trazendo essa questão do território, Beni, você cresceu em Niterói. Eu também cresci entre Niterói e São Gonçalo. Inclusive, até estudei em um brisolão de Niterói na época da minha infância. Então, a gente cresceu em um território muito próximo e em épocas muito próximas. Nossa diferença de idade aí é pouca. Não vamos revelar, tá, gente? Mas é uma diferença de idade pouca. Eu sou um pouco mais velha. Mas pensando nessa questão do território, nas periferias. A gente sabe que Niterói tem uma grande população de classe média e tudo mais, mas também tem as periferias, tanto Niterói quanto São Gonçalo, que são regiões metropolitanas do Rio. Pensando nessa população mais periférica, como você percebe o envolvimento dela na política? Há esse interesse, ainda é muito distante. Como você percebe, a partir da sua vivência, da sua experiência política? E também, como moradora, como pessoa que cresceu nesse território? Olha, a experiência do nosso corpo periférico na política, ela fundamenta o que é a política brasileira. Porque, se a gente for pegar o que são as periferias e as favelas, são quilombos a partir de um processo de reintegração, a partir de um processo de ressocialização da abolição da escravatura. Quem começou a fazer política nesse Brasil foi a gente. Porque quem construiu o Brasil foi o povo preto. Quem construiu o saber, quem trouxe o saber para o Brasil foi o povo preto. A gente for olhar, por exemplo, a engenharia civil. Hoje, a branquitude se apropria disso na academia, os títulos acadêmicos e ainda em situações. Mas quem que arquitetou os grandes palácios, os grandes prédios, quem que construiu isso, ou seja, tem toda uma ideia de uma produção política, que é a produção de conhecimento, que é a produção da vida concreta, a logística do comer, essa logística que é uma indústria que acaba tendo diversos conceitos da alimentação, do bem-viver, da própria medicina, inclusive. Quem que traz os conceitos de cura, de uma série de elementos, no Brasil, de 1500 até hoje, é o povo preto, que hoje está localizado nas favelas e nas periferias. Aprende-se hoje, dentro das favelas e das periferias, que existe uma política construída. Agora, nós temos um sistema político que é higienista, que é racista, que tem todo um processo de colonização, a partir do que se entende hoje, dentro das casas legislativas, do que é política, que diz que a gente não faz política. Aí, né, tentou... Não, porque não fazem política. Não, a gente faz política. Mas o que é fazer política, né? Exatamente. A gente não faz a mesma política que eles, historicamente, estão fazendo. Por isso que ainda somos minorias nesse espaço. A gente faz. Agora, essa política que nós, historicamente, fazemos, a do acolhimento, a da rede, as creches comunitárias em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, são uma das maiores redes de cuidado que mulheres têm entre mulheres para poder trabalhar e viver. Só que essa política não é reconhecida. A própria organização para a luta contra a escravidão não foi uma política, né? Que partiu de mulheres pretas, inclusive, e compravam a liberdade sua de seus companheiros e seus filhos. Então, tudo isso é política. Então, acho que, de repente, entenderam essa periferia, essa periferia enquanto política, porém, nem sempre partidária. Acho que está aí essa diferença. É, porque a política partidária, ela hoje, ela é nada menos e nada mais do que a reprodução ainda de uma política patriarcal, de uma política branca, cis, normativa. Agora, a política que a gente faz é outra. A minha avó, acho que as nossas mães e avós, ainda em tempos da pós-modernidade, lutaram pela nossa abolição. Minha avó trabalhou até quase setenta e poucos anos de idade me ajudando, passando roupa, me ajudando para eu poder frequentar uma universidade, porque ela queria que eu fosse liberta. Educação também é liberdade. É, porque a educação é libertação. Com o corpo preto no Brasil, a educação é libertação. Ou seja, essa é uma das maiores políticas, já políticas de libertação, de emancipação, política de reconstrução a partir de levantar história, verdades e memórias, para se colocar num projeto dentro da institucionalidade, apenas no papel, para poder ser carimbado e assinado, o que, historicamente, a gente faz, que é reconstrução de sociedade a partir de uma perspectiva de racismo. O que a gente está fazendo aqui, inclusive. Também é política. E, Beni, quando você traz essa questão da educação, isso me faz pensar muito nos jovens. Eu sigo você nas redes sociais, eu sei que você tem um público mais jovem que entende essa política que você faz, essa política partidária e não partidária. E como que, o que a gente tem que fazer para trazer os jovens para a política, para fazer com que eles entendam o que é a política e trazê-los para a política partidária, para que eles entendam que esse é um espaço que, mesmo se historicamente foi negado para pessoas como nós, ele também nos pertence. Como que a gente traz essa população mais jovem? Acho que isso acontece porque eu sou jovem. Estou brincando. Então, eu acho que a gente tem um desafio. E esse desafio, ele é um desafio gigante. Porque como que funciona esse desafio? Os jovens estão aí pulsando, né? Latentes, em um projeto de reformulação de sociedade. Eu fui a uma escola, acho que tem o quê? Sei lá, um mês e pouco, cheguei numa escola querendo falar, né? Não, vamos para lá, Comissão de Direitos Humanos, vamos falar sobre pessoas trans e vamos falar que é isso, né? Mulheres lésbicas, né? Adolescentes gays. Não, cheguei na escola, somos. Aqui nós somos não-binárias, aqui nós somos pansexuais. Quem é hétero aqui, dois levantaram a mão, foram vaiados. Eu estou atrasada. É isso. E fico feliz, fico feliz dos meus 31 anos de idade, numa militância desde que faço dos 14 anos, de ver uma outra geração, outro sangue nascendo e pulsando. Agora, a instituição, né? O setor partidário, as instituições partidárias, é mais atrasada do que a gente, inclusive, né? Porque ainda não entenderam, não entendem a nossa geração a partir do que a gente reivindica quanto projeto antirracista, quanto projeto de abolição, quanto projeto de entender se é socialismo, comunismo, democracia, progressismo, o que a gente reivindica a partir de uma perspectiva antirracista, de uma perspectiva feminista. O que dirá essa geração que vem para abolir tudo? Para abolir gênero, para abolir sexualidade, para... Divisão de cores... Para abolir tudo, assim. Eles não estão prontos. Não é a juventude que não está chegando ao setor partidário para construir. É o setor partidário que não está pronto e não apresenta um projeto para que essa juventude possa construir ali dentro. Essa estrutura, né? É isso. Como eles chegam. É, eu vou aproveitar aqui essa pauta, porque a gente está falando dessa pauta da escola, né? Do que está sendo construído ali no chão da escola e dessas transformações que estão vindo e que, de alguma forma, a gente almeja que elas possam balançar e modificar essas estruturas. mas a gente tem alguns pontos que vão avançando ali, que vão ajudando a gente a caminhar nesse debate. Essa galera que está pensando enquanto políticas públicas, né? E aí, essas leis, talvez, elas criem uma conexão com o que está acontecendo nesse movimento do chão da escola. Que é, por exemplo, eu já ouvi você falar da Lei 10.639, da importância da gente consolidar e efetivar essa lei dentro das escolas. Da importância da gente debater o gênero e a diversidade dentro das escolas. eu queria entender com você se a gente tem, por um lado, essa juventude que está muito pulsante, por um outro lado, a gente tem leis que nos amparam, mas ainda falta uma consolidação e uma efetivação na prática porque a gente está falando de escolas de todo o Brasil, né? Como é que você pensa essas leis e a importância desse debate para a gente construir avanços dentro do nosso setor da educação? Entendendo essas pontes, né? Do que está acontecendo, né? No movimento e do que a gente tenha hoje como política, né? Como é que a gente consegue construir esse avanço educacional? Eu acho que a 106... Acho não, tenho certeza. A 10639 ela é um marco de reformulação a partir de recontar a história do nosso país. As escolas hoje que estão com a implementação da 10639 são escolas que estão reconstruindo e que estão numa perspectiva de entendimento de um novo projeto a partir da leitura da cidadania do exercício da cidadania das crianças e da população preta. Eu lembro que eu tive numa... Como eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente eu visito muitas escolas em Niterói. E uma vez cheguei numa escola de até 6 anos funciona ali no antigo jardim que agora tem outro nome Agora é pré-1 pré-2 Que vai até a Alfa que não é mais Alfa que é outro nome também que eu sou das antigas E uma menininha de 5 anos olhou pra mim e falou Ela é a Elza? Ela é a professora? Não, não é a Elza não é a Beni Mas Beni você é parente da Elza? Eu falei assim Não, não sou Eu entrei na escola desde cara no pátio com uma Elza Soares gigante E com o cabelo cada pintadinho cada de uma cor Eles construíram a Elza Soares Eles entendem a história da Elza Soares E no outro lado tinha uma Oxum No outro lado As crianças terem acesso ao ensino afro-brasileiro a cultura afro-brasileira tá falando deles e elas pedem pra fazer tranças e elas aprendem a uma arrumar o cabelo Isso não é uma coisa básica O nome disso é educação de vida Da onde? Quem é você? Como que você se entende? Como que o mundo te viu até hoje? Como que nós estamos ressignificando o seu corpo em relação com o mundo? Porque é direito à educação é direito à cidade é direito à cidadania é direito a tudo isso Agora nós precisamos passar por uma por uma nova reformulação do que a gente entende quanto o Plano Nacional de Educação no Brasil numa perspectiva de gênero numa perspectiva de diversidade e de diversidade a partir também de se falar de sexualidade porque ainda é um tabu muito grande mas é isso adolescente tem sexualidade crianças tem gênero e a gente precisa reformular a partir de um conceito simplesmente do exercício da cidadania dessas crianças e adolescentes como já está sendo cada 1639 acho que muitos estados ainda enfrentam uma dificuldade muito grande a partir da implementação mesmo inclusive num processo de fiscalização isso porque tem 20 anos esse ano fez 20 anos e é isso para ter implementação tem que ter orçamento para ter orçamento precisa que os nossos corpos estejam lá porque quem que faz isso a não ser uma mulher preta que vai falar não, tanto orçamento tem que ser para a implementação da 10.639 nas escolas é muito sobre isso acho que parte de uma reformulação mas parte também de uma reformulação de todas as camadas para que a gente consiga de fato atingir o objetivo que é o exercício da cidadania é sistêmico pensar a educação olhar sistêmico e pensando nessa questão de corpo falando de tomada de decisão de poder de direito e a gente pensa em mulheres trans mulheres travestis indígenas pessoas não binárias pessoas com deficiência pretas nesse espaço de tomada de poder qual é a necessidade de botar mais pessoas ali para fazer essas leis para fazer esses projetos como você falou como você percebe esse cenário político eu acho que a gente vive um cenário o Brasil ele é um lugar de muitas demarcações principalmente na política a gente vive um cenário que é muito bom no contexto da leitura que os nossos irmãos e as nossas irmãs conseguem hoje em dia ter dos seus corpos dos seus corpos não só quanto instrumentos políticos a partir da reivindicação do poder mas dos seus corpos como instrumentos de transformação quanto instrumentos de potencialidades tanto individual quanto coletivo exatamente e ao mesmo tempo nos preocupa muito porque a gente também vive um Brasil de falta de acesso à educação de um Brasil de marginalização dos nossos corpos que hoje usa das nossas pautas das nossas reivindicações históricas quanto arma instrumento se apropriando de corpos para tornar esses corpos serem armas de desconstrução a partir do que a gente busca quanto projeto coletivo mas nós não estamos nesses espaços usa nossos corpos mas não nos coloca nesses espaços para tomar essas decisões é isso né porque se existe hoje uma discussão do centro dos nossos corpos pessoas pretas hoje a gente está discutindo um projeto de Brasil de uma pauta de uma pauta antirracista hoje a gente tem a INL protagonizando esse cenário no Brasil mas ao mesmo tempo não dá para discutir esse projeto sem entender como muito bem colocou a nossa ministra no início da gestão sem que pessoas pretas estejam desde a ponta da economia a se pensar todos os outros modelos de sociedade porque não é sobre nós é a partir de nós não é só sobre nós é a partir de nós a representatividade ela é fundamental mas a representatividade que nós estamos falando não é só sobre uma estética de mudança de cenário é sobre entender que a nossa produção de saber de conhecimento ela faz parte do que move as estruturas de poder e se já faz parte disso se tem toda essa apropriação nós queremos ocupar esse cenário a partir de uma ótica que não é só da estética a partir de uma ótica do nosso saber da produção do nosso conhecimento da valorização do que nós estamos apresentando quanto agenda revolucionária desde 1500 no Brasil não só usar a nossa imagem né exatamente bem você falou do seu trabalho na comissão de direitos humanos na câmara a gente sabe a gente imagina eu trabalhei muito tempo com política como que é esse ambiente majoritariamente masculino majoritariamente branco e aí você preside a comissão de direitos humanos que a gente entende que presidir uma comissão para quem não sabe tem toda uma articulação política para você chegar até ali e é uma responsabilidade gigantesca uma pressão gigantesca também como que você ocupa esse lugar sendo quem você é quais são os desafios de ocupar esse lugar sendo quem você é e como que você atua nesse lugar sendo quem você é eu costumo falar para as pessoas que né que a gente mulher preta militando por direitos humanos a gente está militando por nós mesmos constantemente ali todos os dias também eu acho que hoje quando a gente fala de direitos humanos a gente introduz as políticas públicas de direitos humanos ainda existe um tabu muito grande que parece que os direitos humanos eles estão relacionados ao que se vive a partir da socialização de pessoas no dia a dia né eu escuto muito isso ah mas aquela mulher ali me xingou e eu sou branca você não vai defender meus direitos humanos falei assim olha o dia direitos humanos para humanos direitos é quantas vezes falei o dia que né que você viver numa lógica de racismo estrutural onde pessoas pretas e negras estejam dominando o poder a economia o setor empresarial e você tivesse sido escravizado essa vida toda aí talvez né teria sentido a ofensa o suposto xingamento dessa mulher acho que as pessoas ainda não entenderam que o contexto de direitos humanos se permeia pelo que é o Estado brasileiro o Estado brasileiro ele é um um agente agressor e violador por tudo que nós vivemos até hoje quando eu cito há menos de 100 anos que mulheres têm direito ao voto né o processo da escravatura a LGBT e a mais fobia construída quando a gente fala dos processos a partir da divisão de classe do que é a sociedade brasileira quem é o protagonista disso tudo quem é o protagonista que permite quem é o protagonista que não fez reparação histórica sobre as pessoas negras porque nós sabemos muito bem que hoje eu não ando no mesmo carro do que a minha amiga que ocupa o parlamento comigo mulher branca porque ela vende uma herança de privilégios que eu não tive nem acesso e que é óbvio que o mesmo salário que o mesmo que eu ganho hoje o mesmo salário que ela eu vou ter que trabalhar 30 anos para poder conseguir comprar o mesmo carro que ela porque eu estou corrigindo 30 anos da minha vida que ficou para trás enquanto ela não ela só está tendo acesso indo para frente o Estado brasileiro é responsável disso o Estado brasileiro é responsável pelo reconhecimento facial que prende pessoas pretas todos os dias a partir da sua estética o Estado brasileiro ele é responsável por quando pessoas não conseguem fazer uma transferência bancária negras num valor alto porque o banco não reconhece reconhece como suspeito aquela transação o Estado brasileiro é responsável quanto uma pessoa negra é agredida dentro de um restaurante por estar trabalhando por estar servindo pessoas brancas ou seja falar de direitos humanos é ainda a gente dizer em quais modelos sistêmicos ainda vivemos na sociedade em que vivemos e que o Estado ele é protagonista todos os dias dessas violações enfrentar o Estado não é uma coisa fácil ainda mais tendo o corpo a pele o gênero as raízes e um processo de classe de tudo que o Estado coloca quanto violação todos os dias nossa gente imagina o que é né o que é essa máquina e o que é estar dentro dessa máquina lutando tentando transformar essa estrutura né gente e pensando na saúde mental também como que você também se preserva porque você está ali exposta né você está exposta a ameaças ataques agressões e como você se preserva também porque a gente também tem que estar bem para lutar olha a gente se cuida a gente tem que se cuidar né mas não é fácil não é fácil eu acho que não é fácil para nenhuma de nós que cada vez mais estamos ocupando essas estruturas mas a gente tem se cuidado se cuidado fisicamente emocionalmente espiritualmente que também é muito importante a partir da nossa socialização de quanto mulheres pretas entendendo que é mais um processo é mais um processo é mais uma gira que nós estamos vivenciando de gira a gente entende para que amanhã seja melhor porque muitas vezes essa é a percepção que eu tenho pode ser que outras pessoas não tem mulheres negras nessas posições de poderes tomadas de decisão elas são muito mais expostas do que mulheres não negras a vida particular é mais exposta se você né qualquer coisa os erros que todos e todas e todas cometem são mais expostos é isso você tem essa percepção porque olhando de fora eu tenho muito essa percepção assim até falando mesmo de vocês teve diversos episódios que eu falei nossa estão expondo ela estão expondo a pessoa dela né não é a parlamentar é a pessoa não é a parlamentar o ataque é a pessoa a exposição é a pessoa é muito já passei muito por isso inclusive as vezes a gente está arrumada e as pessoas questionaram já passei por isso do porquê que você estava arrumada mas por que você está usando essa bolsa ou esse ou esse blaze porque né você não é preta pobre favelada você não pode você não pode usar isso mas por que que eu não posso usar isso não porque né as pessoas confiam em você a partir de uma outra lógica mas as pessoas querem me o seu pensamento diz que as pessoas querem me condicionar historicamente a pobreza é é sobre isso tem várias lógica branca de novo né é racista é isso mulher preta sofredora pobre é isso e quando a gente não topa quando a gente não topa fazer uma coisa dessa quando a gente diz que enquanto vivemos no capitalismo eu me reivindico uma mulher a partir de uma construção anticapitalista que acho que tanto socialismo quanto outras opções ainda precisa passar por muitos processos de transformação para entender que os nossos corpos pretos precisam ser cabíveis dentro do que está sendo construído agora enquanto vivemos no capitalismo o privilégio continua sendo naturalizado para as pessoas brancas o acesso sangue derramado as chibatas de todos os dias para uma preta para um preto chegar em um determinado lugar ainda ser massacrado porque está conseguindo acesso na vida isso é mais uma opressão desse processo escravocrata que se materializa em muitos amiguinhos e amiguinhas que se dizem socialistas e comunistas por aí você me lembrou um artigo que eu li não vou lembrar de quem agora recentemente de que ao preto foi negado a ideia do dinheiro porque foi negado a ideia do dinheiro como forma de poder porque a gente sempre esteve nesse espaço de sobrevivência e a gente nunca pensou em vou ser rica mas por que a gente não pode pensar em ser rico em comprar uma bolsa cara por que a gente não pode pensar nisso também porque a gente sempre teve que ficar nesse lugar de sobreviver e não de viver e eu acho que também tem um outro ponto nisso que é nós pessoas pretas podemos pensar que cada uma em sua vida sempre que a gente sobe a gente está levando um monte com a gente então também eu acho que tem esse lugar e muitas vezes tem uma culpa minha até de eu falar mas por que eu vou me dar isso se eu posso ajudar o fulano se eu posso dar tal coisa para minha sobrinha se eu posso eu acho que a gente é nossa a gente tem essa visão mas de pensar no outro porque a gente para chegar até aqui a gente andou junto de uma certa forma então eu acho que é um trabalho pelo menos meu também deu olhar para mim e falar mas por que eu não posso sabe e poder também tem a ver com orgulho eu acho que o orgulho de ser quem a gente é isso que a gente estava pensando na saúde mental de nos colocar enquanto mulheres pretas enquanto pessoas LGBTQIA+, pensar na nossa sigla e o quanto isso é importante para a nossa existência e ter orgulho dela né eu acho que o orgulho diz muito porque as vezes eu já dei vários depoimentos aqui gente enquanto vocês não estavam me vendo oficialmente mas eu sempre fui uma pessoa que desconfiei da minha capacidade assim eu sempre tive um fator psicológico que desconfia sabe aquela coisa da auto sabotagem eu fico o tempo inteiro no conflito com a minha auto sabotagem e é real e até hoje eu passo por isso então olhar e ouvir as pessoas falando nessa segurança reconhecendo o que elas são me dá forças forças para continuar forças para ter orgulho de quem eu sou e forças para seguir e dizer pô cheguei até aqui bora puxar as outras né vamos juntas nesse lugar isso que você está falando é Ben você é uma mulher muito altiva você é criticada por ser uma mulher altiva? eu tenho a percepção hoje que o silenciamento dos nossos corpos não tem a ver com a análise que eles fazem de projeto porque se tivesse a ver com a análise dessas pessoas relacionadas ao que a gente pode ser falar ou não a gente não teria hoje ainda as pessoas negras sendo assassinadas nas favelas nas periferias o tiro na cabecinha como muito bem está colocado aí não seria existente os menores salários não seriam os nossos agora a tentativa de silenciamento é constante às vezes digo menos posso ser um pouco menos eu falo seja mais porque isso influencia óbvio né no acesso isso influencia nos contratos isso influencia em tudo que está posto na mesa porque a preta raivosa a preta irresponsável ainda mais um meio político que é só articulação atrás de articulação tem que ter um jogo de cintura mas acho que é essencial sim eu consigo deitar a minha cabeça dormir tranquila em paz eu acho todos os dias porque eu falei porque eu disse eu também se eu não falar eu fico remoendo aquilo me faz mal ai gente só aprendendo com vocês que eu sou uma pessoa que engole que engole ou ela faz assim também é uma sessão terapia se você chegou aqui agora está achando que é terapia é terapia também é acolhimento é fofoca é gira é quilombamento é tudo gente aqui BN a gente está quase caminhando aí para o fim das nossas perguntas e do nosso bate-papo mas eu acho que tem uma pergunta que não pode deixar de estar aqui porque você fundou o movimento do orgulho é o movimento do orgulho e luta trans que está tratando e que pensa as políticas para uma população que é muito invisibilizada na nossa sociedade a gente está falando de pessoas trans e a gente está falando também de pessoas que estão em zonas de prostituição e eu queria entender com você quais são os desafios para a gente pensar as políticas para essa população porque eu acho que os desafios que nós tínhamos lá atrás não são os mesmos de hoje a gente avançou em algumas pautas avançou nas questões de visibilidade avançou em termos pessoas trans eleitas mulheres trans eleitas mas ainda precisamos caminhar também em algumas direções para colocar essas pautas de uma agenda política para pensar essas pessoas só fazendo um parêntese nessa sua pergunta acrescentando também embora a gente tenha avançado ainda somos o país que mais mata pessoas trans e travestis então é importante também pensar nisso e que mais consome pornografia também paradoxo do nosso país ao mesmo tempo que a gente mais consome a pornografia e que mais colocamos mulheres trans na prostituição 90% das mulheres trans hoje estão na prostituição quanto a única alternativa de sustento e sobrevivência é o mesmo país em que não regulariza a cota nos concursos públicos nas graduações nas universidades públicas é o mesmo país ainda dito uma esquerda gigante que ainda não conseguiu aprovar políticas públicas nacionais de empregabilidade renda e cidadania para a população para a população trans é algo a se pensar ah, mas por quê? porque não faz parte de um projeto político ainda para se comprar a briga e tomar a pauta eu quero ver um setor mobilizado sem saber que a luta das mulheres trans e travestis ela não é só minha o compromisso maior é que tem privilégio a luta das mulheres trans das pessoas travestis e transexuais é uma luta como um todo as pessoas devem se responsabilizar do que está acontecendo todos os dias o país que mais mata o país que não tem empregabilidade o país que coloca essas pessoas na zona de marginalização todo santo dia tem que ter algo alguma síntese para poder dizer o que está acontecendo omissão ausência falta de comprometimento não dá para todos os dias esse conjunto grande de muitos companheiros e companheiras inclusive que estamos alinhados em lutas querer ficar dando dados estatísticas da população trans num cenário em que nós quanto setor organizado quanto esquerda centros progressistas a gente já poderia ter feito algo se todo mundo entendesse que essa briga faz parte de um compromisso de cidadania de sociedade justa poderíamos ter feito algo não aconteceu e só trabalham com dados estatísticas é muito bonitinho as pessoas têm uma assessora trans é bonito todo mundo está na moda inclusive hoje em dia contratarem as palestras eu quero ver um projeto eu quero ver um projeto que seja a vida concreta dessas pessoas acho que o fator principal é o entendimento de que tudo que está sendo apresentado quanto agenda revolucionária de sociedade isso precisa estar quanto fator um dos elementos principais da disputa dessa agenda porque se a gente todo mundo já sabe que é o país que mais mata é o que mais mata continua matando e qual é a agenda política que está dada e colocada diante disso se não são as 33 parlamentares trans que hoje são eleitas no Brasil que morrem falando sobre isso que sofrem uma série de violências porque só as mesmas falam sobre isso eu sou hoje no Brasil o primeiro caso de violência política de gênero aceito pelo Supremo Tribunal Eleitoral depois da lei de violência política de gênero ela ser sancionada no Brasil a gente sabe que as mulheres enfrentam violência política de gênero desde que Brasil é Brasil e por que sou eu o primeiro caso a ser aceito pelo Supremo Tribunal Eleitoral porque nem nunca na história do parlamento brasileiro nenhum homem branco ousou se sentir no direito de ser tão agressor de ser tão violento de cometer crimes tão escancarados como eles se sentem comigo como eles se sentem com o corpo de uma mulher preta travesti periférica e por que a ousadia dessa violência nos tempos de hoje que já era para a gente estar combatendo isso não só na violência política de gênero mas na violência estrutural quanto uma política de Estado e quanto reprodução das políticas públicas até os dias de hoje eu falo tem que ter um compromisso tem que ter uma agenda e uma aliança e não tem esse compromisso essa agenda e essa aliança hoje nacional ainda a gente precisa pautar isso em paralelo a sua história ela vai de encontros porque você em meio a essa onda conservadora você foi a mulher com o maior número de votos como vereadora em Niterói e como que você recebeu essa resposta nas urnas eu acho que essa resposta é uma resposta do que a gente constrói quanto luta que não é nossa que vem antes da gente o movimento de mulheres trans travestis da América Latina nasceu aqui no Rio de Janeiro na década de 60 de 70 começou a se estruturar a Astral foi um dos primeiros movimentos a serem criados que fundou inclusive o movimento de mulheres travestis transsexuais da América Latina e me ter hoje no Rio de Janeiro eu fui a primeira mulher trans a ser eleita ao parlamento no estado do Rio de Janeiro isso é uma resposta da nossa luta organizada isso é uma resposta do que a gente está fazendo ainda acho que é uma resposta muito mínima ou agora a gente também tem graças às deus a Dani Balbi e estamos trabalhando na construção de outras mulheres e pessoas trans para ocupar esses espaços ainda acho que é muito pouco mas traz uma felicidade um horizonte para a gente poder entender que nós não estamos sozinhas e que a gente está caminhando ao lado de muitas e muitos e muitos para esse projeto tão bonito valoroso e necessário para a sociedade brasileira o que você acredita Ben que a gente pode fazer nesse campo da comunicação para combater as desigualdades para a gente ter de fato uma luta antirracista uma luta contra violência de gênero o que a gente pode fazer enquanto sociedade olha eu acredito muito na comunicação popular acho que a comunicação popular é o que nos move a entender o exercício da democracia mesmo eu acho que esse sentido de coletivo esse sentido de entender corpos que se comunicam a vida toda mas que não tem visibilidade corpos que ninguém consegue fazer a leitura dessa comunicação porque nem sequer param para poder olhar e prestar atenção eu escuto de muitas pessoas mas não entendo quando determinadas pessoas falam você já parou porque é muito simples assim não tem nada não tem nada de sete cabeças ali para você não entender só você parar quando acho que a comunicação ela tem esse papel a comunicação popular a comunicação revolucionária a comunicação de fato que queira transmitir uma mensagem de prestação digo de serviço a desenvolver o que nós estamos discutindo aqui a visibilidade desses corpos negados a visibilidade dessas lutas negadas a visibilidade desses corpos que gritam a vida toda que gritam de outras vidas as suas narrativas que sequer são vistos ou ouvidos a partir disso bem muito obrigada eu gostei muito dessa conversa especialmente porque eu tinha muita dificuldade de lidar com política porque eu tinha também antes uma percepção partidarista da política e hoje não a partir de estudos de aprendizado até do meu próprio trabalho eu comecei a entender a política enquanto agente como enquanto corpo político que inclusive vai ser o nome desse episódio corpo político em sua homenagem em homenagem ao seu trabalho então quero agradecer aqui a sua presença ela faz assim Dani foi uma delícia te ouvir acho que foi muito bom assim foi um momento de muito aprendizado mesmo e entender que os nossos corpos são convocados para fazer política todos os dias no nosso cotidiano e que é preciso que a gente também entenda e cobre quem está lá nos representando então queria muito te agradecer por esse papo muito obrigada Bênia obrigada a todos todos e todas obrigadas meus amigos bem maravilhosos e lembrar você que o episódio desse de outros podcasts estão disponíveis na sua plataforma de áudio preferida e ó isso aqui não é só podcast agora a gente deu deu um glow meu amor a gente também deu a cara literalmente a gente deu a cara e agora a gente o que? videocast então você pode assistir no canal do Futura no Youtube já sabe né pega o link compartilha e manda pra geral Dani despede da nossa galera e aproveita como é que a gente te acompanha quais são os seus canais quais são as redes onde é que a gente acompanha os projetos da BNBrioli olha hoje a gente está no Instagram no Facebook é arroba BNBrioli aí no Twitter se eu não me engano é BBrioli mas é tudo assessoria que sabe eu queria agradecer o convite queria agradecer a todos né todas e todes acho que é muito importante a valorização de estar nos espaços falando da nossa luta dos nossos corpos muita ché pra gente muita luz que a gente continue conseguindo segurar e sustentar a marimba ó no carão no amor exatamente valeu gente valeu obrigada esse podcast tem edição e finalização da Timpa no Audio Design produção de Rodrigo Sundin e Luiz Santiago Málaga som direto de Joyce Santiago edição de Luiz e Freire e coordenação de jornalismo de Pedro Henrique Lima Música Música Música